Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o documentário chamado Notorious Big, A Lenda do Hip Hop Antes de a gente começar, eu peço para que caso você não seja inscrito ou inscrito no canal por favor, se inscrevam e para todo mundo que estiver assistindo deixe o like aqui, ative o sininho, comente, etc, todas as suas ações porque essas ações de vocês, além de me incentivarem, também fazem com que o canal cresça na plataforma com a ajuda de vocês e a gente vai alcançando cada vez mais pessoas, beleza? Vamos então falar hoje sobre Notorious Big, A Lenda do Hip Hop novo documentário original da Netflix que lançou hoje na data de publicação desse vídeo e como vocês podem ver pelo título, a gente vai falar sobre o rapper famoso Notorious Big Enfim, vamos começar então falando dele, o Christopher George Latour Wallace que é o nome de nascença do Notorious Big e por que eu falei o nome dele, é um nome por completo, um nome pelo qual ele não é conhecido Esse documentário, ele não vai tratar em si sobre a carreira do Big ele vai falar muito mais sobre a origem dele lá em Nova York, no Brooklyn e tudo, digamos assim, que formou ele para ele chegar a ser o artista que ele era e é muito interessante ver isso tudo sendo falado pelos amigos de infância dele pela mãe dele, até a avó dele participa algumas vezes pelas pessoas que fizeram parte da sua vida ali no meio musical e por que eu acho isso bastante interessante para quem já está acostumado às histórias do rap, do hip hop quem gosta de rap e hip hop, eu sou uma pessoa assim sabe da história do Notorious Big, não é nenhum tipo de spoiler que ele morreu em 1997 com apenas 25, não, 24 anos de idade e ele era um cara que estava em ascensão ele morreu com uma curta carreira ele tinha lançado seu primeiro álbum em 1994, o Ready to Die e ele já estourou muito logo o seu primeiro álbum chamou muita atenção, ficou conhecido como o Rei de Nova York e digamos assim, ele ganhou uma proporção muito maior a partir do momento que ele começou a ter uma relação de amizade com o Tupac que era um dos maiores rappers da época e se tornou, por consequência, um dos maiores de todos os tempos e principalmente porque depois dessa relação de amizade estabelecida houve uma briga entre os dois por causa de algumas mentiras implantadas em relação ao tiroteio que o Tupac teria sofrido e por causa disso, criou-se uma rivalidade muito grande entre Notorious Big e Tupac e também entre as duas costas a costa oeste e a costa leste dos Estados Unidos porque um era de Nova York e o outro era da Califórnia, em Los Angeles mas, como eu falei, essa é a parte que todas as pessoas sabem, ou pelo menos todo mundo que está mais enterado no meio do rap e do hip-hop sabe sobre essa treta, sobre o que envolvia os dois sobre a representatividade de cada um e pelo fato que os dois morreram jovens com carreiras ainda muito promissoras porque o Tupac morreu apenas um ano antes do Notorious nem dá um ano, porque se for para apoiar, apesar de um ter morrido em 97, outro em 96 é uma diferença de apenas seis meses entre os assassinatos dos dois que os dois morreram assassinados e o Tupac também é extremamente jovem ele tinha apenas 25 anos quando morreu então, no que esse documentário vai focar já que ele não vai focar nessa parte mais conhecida como foi anteriormente, ele vai falar do Christopher muito mais do Christopher do que do Notorious e quem que é o Christopher? ele é um jovem filho de uma mulher imigrante uma mulher jamaicana então, ele é descendente de jamaicanos isso é muito importante porque todo verão ele visitava a Jamaica com a mãe dele e tudo isso vai formando uma pessoa vai formando através da cultura que ela consome cultura que ela vive isso foi formando ele não só como pessoa mas também como artista e também de tudo que ele vivenciou quando ele era pequeno ele era um menino muito inteligente sim, ele acabou depois ao longo da vida se envolvendo com o tráfico principalmente com a vida de crack por causa do bairro onde ele morava situações financeiras ele era filho de mãe solteira a mãe dele teve câncer enfim, ele acabou realmente se envolvendo com coisas erradas porque ele precisava de dinheiro na época mas dá pra ver muito bem também como ele se foi se formando como personalidade, como artista as coisas que ele foi consumindo porque ele tinha um estilo diferente de fazer rap um estilo diferente de fazer hip hop principalmente pra aquela época e quando a gente percebe que ele gostava por exemplo, de escutar blues, R&B gostava de escutar música country com a mãe quando ele consumia muito jazz, muito blues por causa de uma influência que ele tinha ali no bairro de um cara que ele conhecia que inclusive levou ele pra ver exposições por exemplo, do Picasso coisas de arte, levou ele no cinema todas essas coisas todas essas influências culturais desde o Brooklyn, a Jamaica a Picasso com o consumo de música blues jazz ao reggae, ao rock como tudo isso formou o artista que o Notorious foi e não só essas influências artísticas claro, que por si só acabaram moldando algo totalmente diferente da estética que a gente tinha na época do hip hop mas como o que ele passou o que ele viveu as questões relacionadas à vinda de drogas as questões relacionadas a um bairro violento as questões relacionadas à mãe dele a esposa a esposa não, desculpa a namorada na época enfim, tudo isso foi criando uma densidade dele todas as vivências todo esse contexto mesmo que culminaram exatamente no Ready to Die que foi lançado em 94 então o documentário até aborda o lançamento desse disco mas ele fala muito mais sobre a produção desse disco e o que veio antes que nem falei toda a construção do Notorious isso é muito interessante porque quando a gente vê os amigos falando dele os familiares a gente vê uma persona diferente porque o meio do rap do hip hop muitas vezes exige essa postura um pouco mais de uma pessoa mais séria uma pessoa mais mal encarada tem suas exceções é claro mas ainda naquela época em 1980 e pouco isso ainda era mais comum e o Big não era diferente na maioria das fotos ele tá com uma cara mal encarada esse tipo de coisa mas as gravações que a gente tem na época a gente tem bastante gravações da época porque os amigos eles sempre andavam com uma câmera filmando na época aquelas câmeras antigas aí sempre vê ele brincando ele sorrindo ele se importando nas entrevistas que ele dava ele era um cara muito tímido mas dava pra ver nas entrevistas o quanto ele se importava com a mãe com os amigos então é um cara que salvou a vida de muitas pessoas não só pelo quesito de dar uma oportunidade já que ao partir do momento que ele ascendeu no hip hop ele levou as pessoas os amigos com ele mas porque muitos dos amigos dele falavam ali no momento quando viram que ele ia estourar que ele tinha chance de estourar falando o quanto era importante eles saírem da vida do tráfico e levar o Big junto não deixar que ele caísse numa situação ruim porque sabiam queriam fazer isso por ele mostra como realmente o Big ser um cara diferente ser um cara tão talentoso e ser um cara que tinha condições de realmente sair do local onde ele estava mostra como ele realmente conseguiu salvar a vida de muitas pessoas ver a mãe dele a avó dele dando entrevistas a mãe dele poderia não ter conseguido por exemplo o dinheiro para se tratar poderia ter tido um fim muito mais trágico enfim todas essas questões mostram realmente o ser humano por trás do personagem do artista e algo que eu realmente gosto bastante de ver muitas vezes porque muitas vezes se prende muito a questão do artista não que não seja relevante é muito relevante é claro e principalmente nesse caso a relação da briga entre ele e o Tupac porque afinal são dois dos maiores nomes do rap do hip hop de forma mundial então é impossível não falar de notários Big de Tupac sem falar de tudo que envolveu os dois da amizade da briga o que os dois representaram da obra dos dois mas também é muito interessante ver o contexto de vida o contexto social tudo que levou eles até ali e ver essas influências que formaram o artista porque quando a gente percebe que o Big era um cara extremamente diferente no meio musical que ele estava trazendo algo novo para a cena do hip hop quando a gente vê todo esse consumo da cultura jamaicana do qual ele era descendente de ver todas essas questões do movimento dele com as questões do Brooklyn de violência de tráfico ver o consumo de jazz o consumo de obras de arte cinema e todo esse tipo de coisa mostra do porquê ele realmente é um cara fora da caixinha inclusive não só no meio do hip hop porque quando ele começou a estourar ele era um cara que tinha muitas ambições ele queria ter sua marca de roupa ele queria ser empresário queria ter sua própria gravadora ele era um cara muito ambicioso porque ele sabia ele tinha conhecimento das coisas ele estava envolvido com as coisas mas simplesmente ele não pôde concretizar tudo isso enfim como eu falei lá no início eu repito aqui esse é um documentário que vai tratar muito mais sobre a pessoa o Christopher Wallace do que necessariamente sobre o Notorious Big fala é claro dessa transição e em muitos momentos o Christopher se confunde com o Notorious Big porque afinal é difícil você estabelecer quando acaba realmente a pessoa e quando começa o personagem porque no final das contas os dois se misturam o Big tem um pouco de Christopher e o Christopher com certeza tem um pouco de Big mas é uma faceta diferente uma forma diferente de ver essa personalidade tão importante do hip hop para quem gosta de rap e hip hop eu diria que é um ótimo documentário para se assistir por todas essas questões que eu falei e para quem não gosta ou pelo menos não que não gosta mas não está tão literado não consome tanto hip hop não deixa de ser uma boa história uma boa história de vida uma boa história realmente de arte porque é um cara muito importante dentro do segmento dele continua sendo até hoje mas principalmente na época que ele estava vivo enfim eu aconselho bastante para quem gosta de histórias no geral mas para quem gosta realmente de música especificamente de hip hop e para quem gosta é claro do Notorious Big vale bastante assistir Notorious Big A Lenda do Hip Hop disponível no Netflix beleza? bom pessoal acho que era isso gostaria de comentar hoje para vocês espero que vocês tenham gostado se gostaram por favor se inscreve no canal deixa o like comenta e compartilha se puder porque como eu falei anteriormente essas ações me ajudam demais na descrição tem minhas redes sociais e também meus livros para quem não sabe eu sou escritor no caso eu escrevi Sunuma Fuga que é uma fantasia distópica publicada pela editora Pendragon e também O Cada Segundo é Valioso que é um suspense policial publicado de forma independente na Amazon ambos estão aqui embaixo se vocês puderem ler meus livros me falarem se gostou se não gostou fiquem à vontade o feedback de vocês é muito importante é isso vejo vocês no próximo vídeo fiquem bem até a próxima tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma